E neste domingo, o ministro André Mendonça, da Justiça e Segurança Pública, foi diagnosticado com miocardite aguda, uma inflamação do músculo do coração, desencadeada na maioria das vezes por um processo viral. De acordo com a assessoria, o ministro fez novo rastreio para coronavírus e teve PCR e tomografia com resultados negativos. O ministro André Mendonça foi medicado e está bem. Por orientação médica, o ministro vai ficar internado para observação.